Colminhos e Patas Nas profundezas das montanhas viviam dois tigres ferozes. Um se chamava Colminhos e o outro se chamava Patas. Eram muito bons amigos. Todos os dias eles iam caçar juntos. Toda vez, depois de comerem sua presa e se afastarem, uma hiena astuta comia o que sobrava. Um dia, a hiena pensou consigo mesma. Esses dois tigres são tão fortes juntos. Se eu não tomar cuidado, um dia eles podem me matar para me comer. Preciso fazer algo para separá-los e ficar segura. Então, a hiena decidiu pregar uma peça. Ela foi ver Colminhos e disse. Vim te contar algo para o seu bem. Mas prometa que não vai me machucar e então eu te conto. Porque eu te machucaria sem motivo. Apenas diga. Ouvi os outros animais falando sobre você e Patas. Disseram que Patas sempre diz que é melhor que você. Ele até disse que você tem muitos defeitos. O quê? Como você sabe disso? Bem, eu ouvi. Todos estão falando sobre isso. Colminhos acreditou nas palavras da hiena. Depois, a hiena foi ver Patas e disse. Tenho algo importante para te contar. Você sabia que Colminhos disse muitas coisas ruins sobre você? Ele até disse que é muito melhor que você. Ao ouvir isso, Patas perguntou. Quem te disse isso? Colminhos me disse ele mesmo. Patas acreditou no que a hiena disse. Logo depois, Colminhos e Patas se encontraram de novo. Eles se olharam com raiva. Patas foi quando enquanto Colminhos andava zangado em sua direção. Finalmente, Colminhos se lançou sobre Patas. Colminhos rosnou para Patas. Por que você falou mal de mim para os outros animais? Por que disse que é melhor que eu? Como pôde? Pensei que fôssemos amigos. Ao ouvir isso, Patas ficou confuso, mas não disse nada e apenas continuou recuando. Então, Colminhos continuou. Você não tem palavras porque o que eu digo é verdade, certo? Quando Colminhos estava prestes a atacá-lo de novo, Patas disse. Calma. Eu também ouvi da hiena que você disse muitas coisas ruins sobre mim e que é muito melhor que eu. que estranho. Foi a hiena que me disse que você falou que eu tenho muitos defeitos. Nesse momento, Patas entendeu tudo. Ele disse a Colminhos. Somos mais fortes e poderosos que todos os outros animais da floresta. Então, não devemos brigar entre nós, senão só nos machucaremos e sofreremos. Você ouviu isso da hiena e eu também ouvi da hiena. Então, está claro que ela estava nos pregando uma peça. Devemos manter a calma e não cair na sua armadilha. Não conte mentiras nem cause brigas entre amigos. Isso machuca não só os outros, mas também você mesmo. Então, está claro que ela estava nos pregando uma peça.